E aí pessoal, beleza? Irmãsulo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Irmãsulo HD Por isso cara que agora é muito paca Sabe que mano, esse cara é um cabato Eu não queria mais, não se manda lá, vinte, tipo de barco A cada porta eu só posso Agora eu vou te caminhar Quando é que você tá correando o tempo O arrego do homem de cima, mas não acho que eu sou nada Ei, não me vale a força não Esse não é maluco, é objetivo Eu mudo pelo sol, vivo pelo tolo É por isso que eu tô ativo Mas, mano, sabe por quê? Na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe, isso é melhor que medo Se quer ser melhor que alguém Ei, melhor que eu olho quem é Sabe que agora é por isso que eu te mato Meu olho é no meu olho em momento nenhum Oi, meu avô, eu te mato Foi freestyle maneiro Já que não teve ataque em outra parte Seu batismo é planeiro Então, mas sabe que eu vou me atuzirar Mas pra eu atabate que hoje ele precisa de um bolichá Ou você vai precisar de um chá pra relaxar Eu não sou toda a vida, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno Eu não ato, não quero ficar chato Ei, eu te falto num prato E quando eu atorrado Tira um e pau, é meio aquado É igual em mim, desistir, tá bom? Porque eu queria te me dar É pior que o que eu tenho Ei, eu te amo, eu te amo Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso que eu faço meu rito Eu não tenho ferro Mas o que eu quero é esse é o grito Oh, é o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas É o legado de um estado Tem quebrada, mano, eu te convido Cuidado, mano, você tem que aceitar o perigo Mas agora que a batalha, ela mandou te falo Vai a pé com a sua tropa, não sobe de carro Abaixa a janela e respeita os barulhos Sabe, corre, agora você tá falando Não me enganou na minha quebrada nada Porque você não percebeu, você tá apanhando Percebi que você tá engasgando Acho que o Dudu nervoso tá ficando Ele falou que eu vou até arrumado Meus caros dói, só que eu já tô acostumado Tio, você é uma mágica, meu, você é um fusão Eu não vou até eu pular com a traca lá no fusão Vou te brincar, mano, você tá fudido Vou tomar sua banca e você não fala comigo Eu não tenho banca, eu amo só Porque aqui eu saiba, vende Mas a minha quebrada tá normal Você vai pular ao vento, não dou, manda descer no sinal Manda descer no sinal, mano, tá normal Sabe por que tudo eu vou te explicar nesse instrumental Ele não manda descer, ele não me leva a mal Ele me conhece, eu sou o menor da rima, ele paga o pau Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá Ele me conhece como o cara que tava no lar Que anos atrás eu tava no 031 Hoje é conhecido no braço como o número 1 Ele não me conhece, eu apareço pra matar Ele não me conhece, eu já é foco Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo Tinha que me deu no topo, eu nem tô lá Uma resposta, mano, como vou chegar Essa história de topo é pra cuzão Eu só quero conforto e minha mãe vem do prazo Ela vai morrer se você que for o piloto Vai notar nem cabecer a rima Eu sei que você não tá lá, tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe por que eu sou da favela Eu não sei dirigir, por isso pago piloto pra ela Já eu sou diferente, eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do naval Porque antes dizia que ela só podia piloto a favela Porque ela é capaz, isso só me explica Eu deixo nosso motorista, nome, porque eu é uma preta rica Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo as batalhas, rapaziada Muita elaborada, mano, percebeu como é que Jayalook Ele me encaixa andando no peixe É que essa batalha é esperada Ela tá mais esperada do que o final de Champions League Pena que você esqueceu que ela já aconteceu E você cortou para o lado Tipo Messi, mas esse campeonato europeu Aqui você perdeu Mano, eu monto o favo, corta como um samurai Mas eu não entendo nada Me empresta só que a dona que eu tenho uma pedra Por que que a sua espada tá amulada? Não, ela não precisa, só continua É definitivo, por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo um vazio, é só morte de verba Jayalook acha que vai voltar pra BA Aí você não pode te manter por aqui A Bahia tá precisando de tu Pois, perceberam que você tá passando vergonha Se ficar mais quesitinha, vai tomar papo do Dudu Mas eu não vou tomar papo do Dudu Mano, eu te batendo agora, mano, isso é me diz Na verdade, Lee, Jayalook tá quebendo Porque é vindo do Planeta X Mano, você pensa que pega essa elevada Mano, agora que eu vou te dizer Você disse que minha faca tá amulada E certamente eu vou te ver é você Sem S, papo, mano, sabe que agora você é uma função Você vem do Planeta X, o E.P. já tá morto Sabe que o Dudu não fez palha uma tentação Se me chamar no bloco, eu vou chorar igual o Lio Pup Seu pequena fuma, mano, eu vou ser muito fraco Esses tempos estão precisando de Calda Pampa, eu vou ver se passam tal quilos por lado Ah, nada, mano, percebeu como é que eu faço Esse freestyle aqui, vou jogando Esse freestyle é louco, Jayalook vem improvisando Mas tem esse cara que é muito fraco Percebeu que é um molde, de massa é brincando Mano, eu sou Trevis Scanty, você parque, um é só Astor World Eu só pedi pra falar pra tu Mano, eu dormi muito de norte a sul Não sou Trevis, não sou Gorda, não sou ninguém Só preciso dizer sou o Dudu É merecer me dar o peso disso Mano, sabe o que eu vou te falar? Enquanto você pede referência Aqui uma referência não é você Por isso você nunca vai se tomar E todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Você fala sou o Dudu, eu falo sujeira Só basta isso mesmo, tudo sai correndo Vai! Enquanto você vai falar Que ia sair correndo, sério que quando é o ritmo Gostei me dê pra lá cima, hein? Olha o sonho muito momento, sabe que nesse momento Aqui te faz o talento, porque quando algum dia Não tá trazendo o sentimento, ele tá suando Até se tá vibrando com o vento Pra você, batalha Muito obrigado, Carol, com essa atenção E nós vamos contar, e quem terminou foi o MC Dudu Quem acha que deu o MC Dudu, ele é merecedor Do primeiro round, faz barulho Diferentemente quem acha que deu o Jayalook O primeiro round, faz barulho Jayalook 1x0, e tudo que vai Menos a Bina, que você deu o vale, vacilão Bota a mão pra cima, hein, caralho Quero ver eu matar ele 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 Ok, ok Puxa barulho, então eu tive que matar Eu sei, eu sei Dela o que você se estrapizar Mas não, não é Toma te botar no seu lugar Então hoje na batalha você vai apanhar Uma aula de fonte, aí eu vou ter que te dar O nome disso aqui nem tem calada Jogo no meio do nada, essa parada até parece um deserto Tô de desert eagle, então não marca na esquina Mano, porque o sininho aqui é bem direto Aqui é o papo reto, pau, pau, pau Olha esse tiro, mano, e eu não me retiro Dos meninos sem cabelo, cateado, desistendo O picô é greco, mas não é que é liso Tipo no deserto, mano Percebeu que é pau, pau, pau na sua cara Você é muito fraco Minha bitch é africana e ela veio do Saara Meu mano, seu disco Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada Venho do Saara Mesmo a CGA, deixa ela molhada Vamos lá, você fala Mano, agora você percebeu que não é hispana É que, pois, o moleque é livre Eu tô me trançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega, sabe? Diz, mano Reano que agora te batendo O bris da lei, você é muito fraco Você que não está desenvolvendo Isso, bitch não, veio do Saara Você não importa, mano, meu irmão tá muito feio Sabe que o diálogo tá frota Porque tudo é do que pega ela, deixa ela ser Parece que ela tá em casa Por isso que ela sente a vontade Porque esse cara tá falando pra caralho Mas ela tá em R$10, isso é isso, não é verdade Não, mano, é verdade Mano, agora que eu tô te matando no caminho Não deixo ela secar, eu que sou eu seco Porque a minha dama se amarra no madrinho É a liga de madeira Mano, eu tô te batendo na base Esse pinte pra toda fraca Ela se amarra no baguinho, no neguinho Faz tempo eu no cara que tem dread Mas na verdade você é só o instrumento dela Pela tua foto na net é 11 e amarra no Jogadere É a liga de madeira Eu vou subir agora para essa viagem Eu te batendo a foto que você pode Para o Espírito Santo, ela não pega Mas eu não tenho grana nem pra sua passagem Mano, sabe quando eu te batendo na batalha Aquela que eu vou te dizer Eu sou o Jogadere, tá dando dinheiro Jaluk, ele dá prazer Pensa o meu palco, eu tô construindo Você não encaixa nessa base Jaluk tá te divino em Eu sou o Jogadere, eu tenho três beats A mulher pra todo lado Mas no final da noite tá sozinho no seu quarto Sem dinheiro no seu bolso Eu digo quanto foi usado Oi, eu sou o Jogadere Eu sou o Jogadere, eu sou a minha vida Que é a liga de verdade Eu sou o Jogadere, eu sou o Jogadere Eu sou o Jogadere, eu sou o Jogadere Eu sou o Jogadere, eu sou o Jogadere Mas eu não me importo com isso Mano, perceber que aqui você é de molho É que ela me usa de brinquedo Eu não me importo, ela me usa de castelo Jogadere, eu sou o Jogadere Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários os MCs que você mais gosta O seu tema favorito, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Não esqueça de deixar o like E ativar o sininho, rapaziada Eu sou o Jogadere, eu sou o Jogadere Tamo junto, é nóis, falou